Olá, o STJ confirmou a cassação da aposentadoria da ex-delegada Marta Vargas. Ela perdeu o benefício por tomar decisões ilegais na investigação do caso conhecido como Crime da 113 Sul, em Brasília. A ex-delegada foi condenada a 16 anos de prisão por falsidade ideológica, tortura e violação de sigilo funcional. Para os ministros, a cassação da aposentadoria está de acordo com a jurisprudência tanto do STJ quanto do Supremo Tribunal Federal. Ainda falando sobre aposentadoria, a segunda turma determinou que uma segurada faça a escolha entre dois benefícios do INSS. Um foi obtido na Justiça, é menor, mas inclui os valores não recebidos desde o início do pedido. O outro foi concedido na via administrativa voluntariamente pelo INSS. É maior, mas só conta daqui pra frente. A segurada queria esse com valor maior e ainda receber os valores retroativos da outra aposentadoria. Mas o STJ entendeu que, na prática, seria o mesmo que aposentar e desaposentar, prática vedada pela Constituição. E o ministro do STJ, Luiz Felipe Salomão, tomou posse como membro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral. Passa a ocupar a vaga que era do ministro Jorge Mussi até 2021. Outras notícias você confere no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho